Olá! Saudações Netweboticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Hoje tivemos então a atualização do 12.50 que trouxe muitas novidades além das nomeadamente skins que são reveladas neste tipo de Updates. Trouxe então Party Mode, trouxe algumas coisas nerfadas, já alguns leaks para a próxima temporada e há muita coisa a acontecer com erros. Por exemplo, Veibuts a desaparecer e as próprias skins a serem retiradas do teu inventário porque não as comprastes de uma maneira válida para Epic Games ou então a pessoa que devolveu tem agora a hipótese de fazer a devolução e rever esses V-Bugs para a sua conta e te perderes a tua skin. Portanto, há muita coisa a acontecer no Fortnite, os desafios de regulação também estão já inseridos, há muita coisa que podes então dedicar-te ao jogo, só que o jogo não está tão bom neste momento assim. No meu ponto de todas estas novidades há muita coisa a acontecer. Eu peço também desculpa porque no dia 29 de Abril não consegui fazer loja. Não foi possível fazer loja, mas eu posso dizer mais ou menos o que é que lá está. Portanto, estava o Sky Stalker, estava Achiever, que já há muito tempo também tinha saído na item shop. A Bubble Bomber, que tinha também a sua Bubble Popper, que é uma picareta que à medida que bates e que ganhas material, aquilo vem agindo um balão tipo a pastilha. O Frost Blade, portanto é um machado com a ponta em gelo. Tivemos também o Breaking, que é aquele emote de Breakdance. O Shadow Spar, Blocker Grade Runner e a música do Saxe Grove. E também aquele emote que é estilo do Naruto. Neste momento vamos ver então o que é que acontece quando eu carregar no Battle Royale. Isto teve a utilizar até agora muito lento. Não sei porque, não costumo sair assim tão lento. Mas levou-me quase uma hora a utilizar o jogo. Ui! Vamos lá ver o que é que isto nos vai devolver. Se calou o music porque foi imposta. Notícias. Ok, está cá o fofo. Temos o rifle de precisão pesado, portanto. E um monte de espiões, operação carga. Ok. Posicionar amigos, agora não. Pelos vistos tem tudo. A sombrinha está desabilitada, ok. Eu vou ver se continuo cá com as skins. Porque era a skin do ouro que tem um novo estilo, acho que foi. Já temos o novo estilo do ouro. Agora saem o dourado. Nice. Nice. Há vários estilos que também já estão propriamente... Veja, vários novos estilos. Há também um starter pack novo. Vamos então a lojas depois desta pequena introdução. Com algumas novidades então do patch 12.50. Estamos adotando aqui o fofo do royal. Ok. Nice. 800 Fiat bucks esta picadeta. Depois temos aqui o fofo. Tem um rabo. Oh my God, tem um rabo. Estes parecem personagens saídas do... Adventure Time. Não sei se vocês conhecem. Mas parecem mesmo estas personagens assim. Vamos para as Bada pequeninas. Depois tem o Bada Penuja. A Bada Penuja. A Bada Penuja. Está nice. Temos também a bolsa para o cachorro. O brinquete para morder. Que é a picadeta dourada. Agora temos o ao 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 que é o envolpamento. Oh Dogginho está de volta. Agora tem estilos diferentes. Natal. E também o militar. Está nice. Dogginho está de volta. Temos aqui o preto de castado. Mais uma seguinte parte dos meus amigos. Temos aqui silencioso. Caralho. Não vi aquela. Que é os atacantes silenciosos. Que é também uma picadeta dourada. Porque são fixos. Trajetória. Trajetória tem um estilo diferente. Tem também a cor verde. Tem este... Tem esta mochila aqui. Que muda de acordo com o dan causado a oponentes. Temos as marcas nebulosas. Está nice. Está nice. Ok. Está nice. O dab infinito. Ui. Este é antigo. Temporada 4. Exatamente. Temos a bandeira 2. Ok. O taxista está de volta. Pronto. Vamos a farm. E estamos a chamar para a batalha. Pronto. Esta é a loja de hoje. Grande destaque aqui para o fofo. É o grande destaque aqui desta loja para o dia 30 de Abril de 2020. Já sabem se quiserem comprar alguma coisa na loja. Netweb. Estão-me a ajudar a mim e ao canal. E basicamente temos aqui... Ah, um bocado... Os v-bugs. Os v-bugs desapareceram. Ok. Aqui nos modos de jogo. Nós temos aqui. Festa Royal. Sejam bem-vindos à Festa Royal. Um novo espaço experimental em constante desenvolvimento. Só diversão. Nada de esforço. Deixa as suas armas e materiais para trás. E entra com amigos. Divirta-se com os jogos. Aproveite sua queda livre. E mais a festa está apenas começando. Portanto, vamos ter vários tipos de jogos. Ao todo são muitos, muitos tipos de jogos que nós podemos encontrar. O mapa também é diferente. É adaptado então para este tipo de coisas. Temos corridas de barcos. Temos caídas de gliders. Temos palcos. Temos desafios de... Como é que é dizer? De obstáculos. Qualquer coisa relacionada com o pirata. O teatro. Temos a praia secreta. Jogar à bola. Rampas com os barcos. Caçar. Cartos. Muita cena. Muita cena em que os materiais e as armas ficam então para trás. Depois temos aqui... Um botão. Engasga-me tudo. Também temos aqui a operação de carga. Esquadrões. É um bocadinho se calhar alguém com uma cena de roubar as lamas e fugir. Escolta ou para-carga. Altando funções e escolher até com os dias a reservada. Portanto... Não posso dizer que neste momento... O Fortnite não tinha modo de jogo. Porque ainda temos modo criativo com vários modos de jogo espetaculares. O Ken Ken. O Rei Manda. O próprio mapa do Dust2 do CS. Várias outras criações que eu agora ultimamente tenho jogado. Mas... Há muita coisa a acontecer. Se formos aqui também ao passo de batalha. Na parte dos desafios. Desafios domínios. Aqui ainda não fiz. Sky. Brutus. Metallic. Diários. Todos os desafios. Portanto ainda há muita coisa que eu tenho que fazer. Estou em nível 156. Vamos ter XP para comprar na loja. Isto é bom para quem quiser skins todas douradas. Porque eu não vou jogar isto muito mais tempo. Vou só fazer os desafios. Basicamente vai ser apenas isso. E dia 1 de Junho. Acho que é quando a nova temporada entra. Vamos então ter uma espécie de enchente. Porquê? Porque o mapa vai-se encher de água. Simplesmente. Há três cartazes. Um tubarão que a própria seguradora está a colocar em vários edifícios. Existe um tubarão. Uma imagem de um tubarão. Com o Pili por cima. Tipo o tubarão de ataque. Portanto. Será que vamos ter ataques de tubarões? Hã? Não faz muito sentido. Já que as personagens do jogo. São pessoas. Sim. Parecem-se pessoas. A maior parte delas. Realmente ela me alça. Banana. E outras personagens assim mais caricatas. Mas. É certamente que vai acontecer qualquer coisa. Ok? Vai haver uma enchente de água. E vamos ter. Se calhar. Mais. Um update. As casas. A casa de uma boia. Também. Também está. E o próprio memeástico. Com as boias. E água pelos calções. Portanto. Um tsunami. Basicamente. Um tsunami. Qualquer coisa relacionada com o evento final. Um tsunami. Vai engolir maior parte da ilha. Vai se calhar destruir muita coisa. Vai haver outras coisas para cima. Mas temos então aqui. O que pode acontecer. Então. Na próxima temporada. Muitas coisas estão para acontecer. Muitos updates. Eu. Opita-me que o update maior. Será. Daqui a duas semanas. Quando vier então. O último update. Antes da nova temporada. E pronto. Estivemos com a loja. Estivemos com as principais novidades. Dei este vídeo. Um pouco mais longo. Deve-vos um pedido. Desculpa. Se não fiz a loja anterior. Mas basicamente. É tudo isto que aconteceu. Portanto. Tem novas skins. Não vou revelar quais são. Vocês se calhar já devem ter visto. Vamos vendo à medida que saem as lojas. Mas há uma fixe. Há um Starved Park. Novo. Não sei quando é que poderá sair. Se calhar para a semana. Ou neste fim de semana. Também é possível isso acontecer. E basicamente temos então aqui. Um grande 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 conteúdo. Mas que com alguns bugs. Algumas coisas que devem ser melhorados. E corrigidas. E por exemplo. Os V-Bugs desapareceram. Uma pessoa agora quer comprar uma skin. Não tem V-Bugs. Como é que compra os V-Bugs? Não sabe bem. Mas pronto. Também há skins a desaparecer. Etc. Portanto. Fortnite está no AUS. E no não AUS. Entretanto. Estão a sair alguns jogos no canal. Estão a sair algumas coisas novas no canal. Final Fantasy. Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball Kakarot. Temos também. Vários. Vários. Estou a jogar Naruto. Para passar para o canal também. Esse acho que vai ser o vídeo completo. Eu se me estou. Se for diretamente à história. Possivelmente. Consigo acabar aqui. Para aí umas 4 horas. Mas vamos ver o que é que acontece. Basicamente o vídeo já vai longe. Portanto. 10 minutos. É o tempo essencial para um Youtuber. E basicamente ficamos por aqui. Esta é a loja então. Para o dia 30 de Libra de 2020. Sejam bem-vindos. São NerdTales. É o meu código. Nettoemla. Itemshop. E mais uma vez. Muito obrigado por estarem aqui assistindo. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário. Com a opinião vossa. Sobre a loja. Vamos ter um giveaway de V-Bucks. Não sei como é que vou fazer. Há muito tempo que ando a dizer isto. Mas realmente agora. Já sei mais ou menos como é que vou fazer. Nem que vocês me emprestem a conta. E eu meto lá os V-Bucks. Ou outra vez não pode. E que eu consigo. Vos darem então os V-Bucks. E tem que ver como é que o pessoal do Brasil. Consegue também participar nessas coisas. Porque tem muito. Tem algum. Não é muito. Mas tem algum povo. Do Brasil. E salve aí para o Brasil. Que também. Poderá participar. Já que viu o canal. Poderá então participar. E ganhar também os V-Bucks. Obrigado. Arrasa. NetWeb is off.